PM aqui no morro é inimigo, é alemão, cala a boca, eu terminei não Quem que tu acha que garante a paz aqui, são os PM? Responde caralho, é o comando, é o comando irmão E o comando é nóis, e eu sou o frente, tá ligado? Pra ficar aqui tem que fechar com nóis, a gente tá fechado Tu fecha com quem, playboy? Fecha com quem, playboy? É nóis, irmão, é nóis, é nóis mesmo, é nóis, é nóis baiano Vou cobrar geral